Sem essa de perder, só vamos somar porque hoje nós tá aí Vemos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desci a bala porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa dão de ouro, maluco no bolso O rambuque bom e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa dão de ouro, maluco no bolso O rambuque bom e a novinha jogando Ouvindo meu som Sem essa de perder, só vamos somar porque hoje nós tá aí Vemos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desci a bala porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa dão de ouro, maluco no bolso O rambuque bom e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa dão de ouro, maluco no bolso O rambuque bom e a novinha jogando Ouvindo meu som É maior saudade, minha pai É maior saudade lá na esquerda, entendeu? Mas é aquilo, caiu do ano, entendeu, mano? Ele é em trás de Deus, mano É pedrinho, porque tá na voz É o bicho